Vamos conversar com a Simoni Oliveira, Simoni que chega com o giro de notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. Em Divinópolis, dois motociclistas ficaram feridos depois de baterem de frente na MG 050. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um dos motociclistas seguia pela marginal da rodovia quando foi surpreendido pelo outro condutor trafegando na contramão. Os dois foram socorridos com ferimentos aparentemente graves. Ainda em Divinópolis, quatro pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento em agiotagem. Entre os detidos estão três homens de 21, 26 e 29 anos e uma mulher de 33 anos. A Polícia Militar chegou ao grupo após receber denúncia de que mãe e filho estavam sendo ameaçados devido à cobrança de uma dívida de R$ 12 mil. Diante da negativa em pagar, os suspeitos pegaram diversos objetos na casa das vítimas, mas foram presos pelos crimes de extorsão e formação de quadrilha. Em Bambuí, uma mulher de 22 anos foi esfaqueada pelo companheiro. Durante patrulhamento, policiais avistaram a mulher caída ao solo pedindo por socorro, pois havia sido atingida por uma facada na região do quadril. O suspeito de 48 anos foi localizado e confessou a prática do crime, alegando que a motivação seria ciúmes, pois tinha um relacionamento com a vítima. Em Bambuí, no sul de Minas, uma carreta com carga de produto químico tombou na rodovia Fernão Dias. Conforme a concessionária Arteres, o motorista não se feriu. O Núcleo de Emergência Ambiental informou que o caminhão estava carregado com pouco mais de 48 toneladas de nitrato de amônio 34%. O produto seria utilizado para a fabricação de fertilizantes. Em Passos, um homem de 43 anos perdeu o controle da caminhonete, bateu num carro e derrubou o muro de uma casa no bairro Santa Luzia. O motorista estaria com sinais de embriaguez. Conforme a polícia militar, o motorista da caminhonete confessou ter feito uso de bebida alcoólica, mas recusou fazer o teste do bafômetro. Ele foi levado ao hospital e preso por embriaguez. Ainda em Passos, operação realizada pela polícia militar resultou na prisão de um homem envolvido com o tráfico de drogas, bem como na apreensão de uma grande quantidade de drogas, crack, maconha e cocaína, armas de fogo e ainda 11 mil reais em dinheiro. Além disso, dois papagaios da espécie Amazona foram resgatados pela polícia militar de meio ambiente por estarem sendo mantidos ilegalmente. Também na cidade de Passos, uma triste ocorrência mobilizou equipes do SAMU e da polícia militar no bairro Coab. Os profissionais foram acionados após relatos de que uma criança de apenas 13 dias de vida havia se engasgado. Ao chegarem ao local, os socorristas do SAMU realizaram manobras de reanimação na tentativa de reverter o quadro crítico da recém-nascida. Infelizmente, apesar dos esforços, o óbito foi confirmado pelo médico que acompanhava a ocorrência. Desejando uma feliz semana para você, Paulo, e para todos que ouvem e assistem ao Jornal da Onda, Simoni Oliveira para o JO.